Que bom ter você aqui em mais um vídeo. Preparei com muito, muito amor só pra você. Aproveite agora mesmo e se inscreva aqui no meu canal e clique aqui no sininho ao lado. Assim, toda vez que um vídeo for publicado aqui no meu canal, você será avisada pelo YouTube. Vou explicar pra vocês bem rapidinho a dieta. Eu não sei cozinhar, então eu vou ensinar pra vocês a dieta de vencedores, ok? Então, olha, aqui eu comprei carne moída, que é peru moído, coloquei aqui dentro. E como é que eu coloquei muito óleo de azeite, a chave é óleo de azeite. Óleo de azeite tem muito ômega, seu cérebro é 40% ômega. Você vai deixar inteligente, ômega 6 da memória, ômega 9 da sensualidade, deixa você louquinho no escuro, protege seu coração e você nunca envelhece. Olha, a salada é simples, ok? Eu coloco aí as saladas básicas, cenoura pro olho, claro. Eu coloco, você vê que eu coloco beterraba, né? Porque todo mundo é anêmico. E eu coloco nozes, ó, assim, ó. Olha que simples. E as nozes, ok? E as nozes. Coloco umas passas também. E daí é só colocar óleo de oliva. Ok. E, ó, terminei a refeição, imagina. Gente, vamos falar as mentiras. É a vida cheia de mentiras, né? Uma delas é que a vida termina na morte. Nós somos criaturas sem fim, por exemplo. Esse alumínio vai existir no universo, em algum lugar, pela eternidade, né? E nós também. Nós somos criaturas sem começo, sem fim. Então, morte é uma grande mentira. A gente só passa de uma existência a outra, ok? Vamos falar de mentira. Vinho. Vinho é uma grande mentira. Talvez por acólatras. Eu falo como médico formado na Harvard sobre vinho. Aquele estudo, naquele hospital, MD Anderson, demonstrou seis anos atrás. Qualquer álcool, qualquer álcool aumenta a chance de câncer. E câncer da mão na mulher, né? E câncer no homem. Então, é mentira que eu disse sobre vinho, gente. O mesmo benefício pode ser obtido em simples suco de verdade. Suco verdadeiro de uva, ok? E menos, você tem todos os benefícios. Os ORAC, O-R-A-C, que protege. Você não envelhece, enfim. Uva, mas poucas frutas que dá músculo. É uva, batata doce, mandioca e aveia, ok? Então, gente, suco de uva dá todos os benefícios, sem o risco do álcool. Que desolve seu músculo e seu tônus, dá câncer e entre outros problemas, né? Então, eu sempre, sabe que o Ray sempre, sempre, sempre tomando o seu suco de uva integral. Sem açúcar. Eu fico trocando as frutas, isso aí é sobremesa. E é por aí, ok, gente? Então, tá cozinhando aí meu peruzinho. Ótimo. Vamos fazer a minha salada pronta. Olha, tudo em quantos minutos? Dois, três minutos? Tchau. 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 Tchau.